Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o André Sarrando Favorito e no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês algumas técnicas de negociação de um bom comprador pra você que comprou algum produto ou no estoque de alguma marca e micou com esse produto e você acha que vai morrer com aquele produto lá pra sempre, você não precisa e hoje eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas que vocês podem utilizar hoje mesmo pra já dar giro nesse seu estoque e otimizar as suas vendas. Vem comigo! Mas antes de mais nada eu quero convidar vocês que estão curtindo os vídeos aqui do canal pra se inscrever e me ajudar a manter o canal aqui com vídeos novos dá também o seu like se você gostar desse vídeo aqui no final e se você quiser ser notificado de cada vídeo novo que eu soltar aqui no canal clica também no ativar notificações nesse sininho aqui que daí você não vai perder mais nada. Bom, então hoje eu queria trazer pra vocês algumas técnicas de negociação de compradora que eu fui por muitos anos que é algo que eu sinto muita necessidade de muitos de vocês que vêm até mim de empresas e varejistas que eu faço consultoria também onde vocês podem ter começado um negócio já está na estrada há algum tempo então pra você que fez a sua compra lá com as marcas foi lá no showroom e comprou o seu estoque inicial pra levar pra revenda aí na sua loja pode ser que muitos deles não tenham emplacado e você não conseguiu realizar a venda daquele estoque e aí você pode sentir que você morreu com aquele estoque lá que não tem mais nada que possa ser feito a não ser você morrer com o custo de fazer desconto ou a promoção desse produto e hoje então eu quero trazer pra vocês algumas ideias que você como um bom gestor, um bom comprador e um bom revendedor você vai conseguir sim boas negociações com as marcas então primeira coisa, a gente tem que partir do princípio que a marca precisa de você tanto quanto você precisa deles então muitas vezes eu sinto que os clientes ou alguns alunos meus aqui que tem loja, eles se sentem como se eles estivessem no lugar mais fraco vamos dizer assim, da negociação então a marca, o dono da marca é aquela pessoa endeusada que ele pode tudo e a gente tem que assumir todo o risco a gente precisa começar já sabendo que esse não é o caso mesmo as grandes marcas que impõem uma compra muito alta uma compra mínima, um custo mais alto todo mundo, a regra número um é que a gente sempre tem que negociar não faça nenhuma compra sem negociar pelo menos alguma coisinha esse é um treino pra dar pra vocês e parta do princípio que essas marcas só existem porque você revendedor existe então se todo mundo resolver parar de comprar daquela marca ele não tem mais negócio e a marca sabe quais são os bons revendedores e uma marca gosta também de nutrir esses bons revendedores e a gente quer que você se torne um desses bons revendedores quando você faz todo o seu trabalho certinho aí da sua gestão e você pode também se aprofundar nos outros vídeos aqui do canal ou vir comigo nos meus treinamentos e no meu curso online também que é o Modo de Sucesso se você quiser saber mais tem um link aqui pra você entrar pra fila de espera das próximas turmas mas quando a gente faz a nossa lição de casa a nossa gestão muito bem feita a marca sempre sente isso saibam que as marcas fazem lá um ranking dos melhores revendedores por região e o que a gente quer é que todos vocês se tornem um dos melhores revendedores de cada uma das marcas ou dos fornecedores com quem vocês trabalham porque quando você faz isso você se torna um revendedor mais especial e assim você vai começar a conseguir mais regalias mas se você não chegou nesse estágio ainda você pode ainda demonstrar a sua seriedade com o seu negócio que você sabe fazer a gestão do que está acontecendo ali porque quando você faz uma boa gestão do seu estoque e está lá analisando semana a semana rente lá pra ver o que está acontecendo com o seu estoque isso já demonstra que você tem um profissionalismo maior do que a maioria dos negócios de moda que estão por aí na revenda e isso a marca também percebe então quando você chega e liga pra uma marca e fala, olha eu comprei 10 mil peças de vocês dessa, dessa, dessa linha e essas aqui eu consegui vender bem mas essas aqui não estão vendendo você pode sim compartilhar essa responsabilidade com a marca e normalmente de começo o revendedor que é um bom negociador eu falo, sinto muito, não há nada que eu possa fazer já saibam que essa vai ser a primeira resposta é muito raro que logo de cara ele fala, ah tudo bem, vem aí que a gente dá um jeito então a gente precisa também começar a criar essa cultura de negociação entre o seu negócio e os seus revendedores se você está trabalhando com fornecedores que não tem essa abertura já é interessante você considerar a importância dessa marca pra você porque a gente trabalha sempre com parcerias a gente tem que ser um bom vendedor pro nosso cliente e um bom comprador e eles também tem que ser um bom vendedor e por aí vai então os negócios fluem muito bem quando todo mundo trabalha em parceria então o que você pode já começar a trabalhar com os seus fornecedores e as suas marcas? então uma das primeiras coisas que não é difícil de você conseguir é uma troca de estoque se você está fazendo a gestão correta das suas vendas e do seu estoque você pode ter percebido que você teve alguns produtos que você comprou daquele fornecedor que foram muito bem e o ideal, se você está seguindo aqui os meus vídeos no canal é você ter percebido isso e logo comprar uma reposição colocar mais estoque daquele produto não se preocupe com aquela questão de exclusividade se você não assistiu esse vídeo ainda eu convido você pra assistir vou deixar ele aqui em cima que é sobre não comprar só uma peça de cada a gente precisa sim oferecer uma reposição de estoque na sua loja pra capitalizar aí o potencial de vendas de cada produto e quando você faz isso você já identifica que por exemplo esse modelo aqui vendeu muito bem e você só comprou uma ou duas peças de cada tamanho você já vendeu aí sei lá 60 a 70% tem aí algumas semanas da temporada ainda disponíveis pra você você pode muito bem ligar lá e falar oi tudo bem você tem mais essa blusa? você me manda então por favor os tamanhos chave aqui que estão vendendo que eu não tenho mais estoque isso já vai demonstrar pro seu fornecedor que você está aí ligado no movimento e quando você faz isso se você tem também algumas peças lá que micaram e que não estão saindo você já pode oferecer olha o seguinte e eu tenho daí essa e essa blusa aqui que não estão saindo você não consegue trocar pra mim? e aí você pode trocar pelo valor tá? então se eu tenho lá digamos 3 mil reais em estoque de alguns produtos que não funcionaram você pode pedir pra eles um crédito pra trocar por esse e o argumento que você tem que usar é o seguinte eu quero que a sua marca funcione no meu negócio os meus clientes querem comprar mais da sua marca mas não desse produto e se você me ajudar a fazer essa gestão a gente só vai crescer juntos e outra certamente eu não vendi esse produto mas pode ser que outro cliente seu tenha vendido e eu te convido também a estreitar o seu relacionamento com outros compradores e tentar identificar aí alguém que vendeu esses produtos porque eu não vendi e eu quero mais desse não quero mais esse seja firme seja assertivo e eu garanto que logo vocês vão conseguir construir esse relacionamento bem positivo com seus fornecedores uma outra iniciativa que é um pouco mais difícil de você conseguir mas à medida que você é relevante para a marca e para o fornecedor você vai começar a conseguir sim se você comprar um volume bom e você representar um bom faturamento para a marca ou para o fornecedor você pode sim falar olha o seguinte está indo muito bem tudo isso muito obrigado por me trazer a reposição dessa peça aqui mas eu ainda estou micada com esses produtos aqui eu queria saber se você não gostaria de patrocinar uma promoção aqui para mim por que as marcas às vezes topam isso para manter o relacionamento com você porque para a marca não é interessante um revendedor micar com o seu produto porque eles sabem que revendedor que fica com o produto micado da sua própria marca por muito tempo eles vão acabar fazendo uma bobagem tipo uma super liquidação de 80% que vai bagunçar todo o relacionamento dele com outros revendedores por exemplo os outros revendedores vão bater na porta dele e falar o que é isso o meu concorrente está vendendo aqui os seus produtos a 80% de desconto ninguém quer isso todo mundo que tem marca quer que todo mundo trabalhe direitinho e venda por um preço justo que não vai estragar todo o posicionamento de marca de todo mundo então quando ele patrocina uma promoção justa vamos dizer de 30% 40% ele te ajuda a acelerar aquela venda ainda dentro da temporada e vai te ajudar a não ficar com aquele estoque parado por anos porque outra coisa que a marca não quer é que daqui 3 anos aqueles produtos ainda estejam no mercado isso é um super queima filme para a marca então você pode inclusive usar esses argumentos quando você for fazer a sua negociação e depois uma outra opção que você pode tentar é se você já comprou consignado isso é muito mais fácil de fazer simplesmente não vendeu olha aqui eu te devolvo muito obrigada não quero mais se você não comprou consignado você ainda assim pode negociar se o produto tiver uma má qualidade tiver uma rejeição muito forte dos clientes e você tiver como provar que por exemplo às vezes tem sapatos que está caindo salto alguma coisa assim que as pessoas estão percebendo que a qualidade não é boa você pode sim negociar isso com o seu fornecedor e falar olha eu vou te devolver esse estoque porque ele não está legal e se você não conseguir devolver para pegar um crédito para uma compra futura tente então fazer essa troca imediata por alguma coisa que você sabe que você consegue vender é melhor do que você ficar com um produto muito micado lá morrer com aquilo lá para sempre isso só vai fazer com que a sua relação com a marca praticamente acabe e ninguém quer isso nem você nem a marca então essa negociação ela parte do princípio que a gente quer manter esse relacionamento saudável e prosperando para ambos para sua loja vender e para a marca continuar vendendo para você porque se você continuar com aquele estoque micado lá e não falar nada para ele simplesmente na próxima temporada você não vai mais comprar ele nem vai saber porquê e nem teve a chance de te ajudar a manter esse relacionamento e é isso espero que tenha ajudado eu quero saber de vocês como está a sua negociação com seus fornecedores com as marcas me conta aqui se você já testou isso se deu certo se tiver mais alguma dúvida ou se quiser sugerir mais algum vídeo coloca aqui também nos comentários eu quero ouvir de vocês e a gente se vê então no nosso próximo vídeo e aí e aí